Música O Greenpeace está na escola municipal Milton Porto, em Uberlândia, para instalar painéis solares e provar que a energia solar já é uma realidade no Brasil. São 48 painéis que vão gerar cerca de 50% de toda a eletricidade consumida aqui e trazer diversos benefícios sociais, econômicos e ambientais. Um desses benefícios é mais educação para os 700 alunos que estudam aqui, já que toda a economia gerada pelo sistema vai ser devolvida para a escola, que vai ter que utilizar esse dinheiro para promover mais atividades extracurriculares com os alunos. O projeto conta ainda com o reforço dos multiplicadores solares, um grupo de jovens selecionados e treinados pelo Greenpeace para espalhar a mensagem no Brasil inteiro de que a energia solar é a solução que a gente precisa. Música Um grande benefício que este projeto trouxe para a nossa cidade também é a questão da capacitação de pessoas para estarem trabalhando nos chamados empregos verdes. E no período de 12 meses, aumentou-se em 10 vezes a utilização de pessoas fazendo este tipo de trabalho verde e de utilização da energia solar. Música Eu me senti, assim, parte de uma revolução, né? Porque agora as crianças vão ter 50% da energia delas vindo de uma energia limpa, uma energia boa, infinita e democrática. Além de fazer parte de um processo educativo, de uma fase de conhecimento, eu fiz parte de uma transformação no modo de pensar e no modo de agir dessas crianças, porque agora elas sabem o tanto que o sol é importante e é solução para todo mundo. Música Música E fazer essa multiplicação e mostrar a viabilidade do sistema de energia solar. E as crianças absorvem isso com uma facilidade e conseguem multiplicar esse conhecimento muito mais rápido do que nós. Que, na verdade, são elas que vão fazer a mudança da preservação do meio ambiente. Música E as crianças absorvem isso com uma facilidade do meio ambiente. Música Música Amém.